11 órgãos do governo federal estão atuando no socorro e assistência às vítimas das enchentes no Acre Geólogos do Ministério de Minas e Energia estão avaliando os riscos de desabamentos nas áreas atingidas pelas chuvas O nível dos rios está baixando, mas a situação ainda é de alerta porque há previsão de chuvas nas próximas semanas De acordo com o Ministério da Integração Nacional, as enchentes atingiram 143 mil pessoas em 10 cidades O repórter Paulo La Sálvia conversou com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres sobre a situação no estado No Rio de Janeiro nós vimos acompanhando a situação no Acre e nós vimos monitorando através do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Com informações da ANA, do INEMET, do SEMADEM com diversas organizações Ao observarmos que a situação estava ficando muito crítica e também com informações da Defesa Civil local Nós deslocamos para lá, a Defesa Civil se deslocou para lá e verificou qual era a demanda de apoio E a partir daí o governo desenvolveu uma grande ação lá, de onde participaram cerca de 11 ministérios Então foi uma grande operação logística de apoio ao estado do Acre, a pedido do estado do Acre E desenvolvida essa ação do governo federal coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil Agora as chuvas passaram, o volume do Rio Acre estava baixando Quais são as ações agora o governo federal está desempenhando neste momento lá no Acre? Bom, as primeiras ações desempenhadas foram ações de resposta a desastres Então foram para lá o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, a Força Nacional de Saúde do SUS A Força Nacional de Segurança Pública, a própria Defesa Civil, além de geólogos, CPRM e várias outras instituições Nós estávamos na fase de resposta ao desastre Continuamos monitorando porque naquela região o rio sobe muito lentamente, desce e em algum tempo ele volta a subir novamente Então além de monitorar a situação, já na possibilidade de uma nova cheia do rio As ações agora de momento são voltadas para a avaliação das necessidades de reconstrução Muitas áreas foram destruídas, algumas margens de rio solaparam, elas escorregaram E nós temos que agora verificar a situação e onde há necessidade de reconstruir, como reconstruir a situação Quanto tempo esses técnicos do Ministério da Integração Nacional vão ficar lá no Acre monitorando as chuvas, monitorando a cheia do rio? O tempo que for necessário, inicialmente a gente ainda, como eu falei, estamos na fase de socorro e assistência Iniciando a fase de reconstrução, a fase de reconstrução ela começa com avaliações E ela prossegue por alguns meses até que cheguem bons projetos Então a equipe vai estar ou presente em campo avaliando as necessidades Ou aqui na secretaria fazendo as avaliações, avaliando os projetos e dando os encaminhamentos necessários Para que esses projetos tenham andamento e nós consigamos reconstruir aquelas áreas afetadas De forma a levar prevenção àquela população